Cara, você não sabe quantas madrugadas, quantos dias eu passo só baixando novos aplicativos, testando, 99% deles é horrível, pra depois descobrir os melhores, eu uso e tô aqui trazendo pra vocês. Pra vocês não perderem tempo nenhum. Senhoras e senhores, meu nome é Victor Yemini, bem-vindos ao segundo vídeo dessa série de vídeos que a gente explora as possibilidades no espaço-tempo com uma câmera. Hoje eu quero falar sobre o aplicativo que eu mais uso e que muitos de vocês provavelmente já conhecem, ele é o Visco, V-S-C-O, e eu gosto muito dele porque ele já vem com centenas e centenas de presets e são todos muito, muito bonitos. Hoje de manhã, entrei no quarto de visitas e assim que eu entrei, eu olhei pro chão e tinha uma faixa de luz. E eu falei, nossa, que luz bonita, me lembra um pouco daqueles filmes noir, aquelas luzes dramáticas, bem rígidas. Então eu falei, pô, vou explorar isso, vou ver o que eu consigo criar aqui. Essa luz tava acontecendo ali porque a minha janela, ela tava quase toda fechada, só uma frestinha aberta. A luz direta do sol entrando ali criava esse rastro de luz no chão. Então eu peguei o celular, deitei no chão e fiz alguns autorretratos. Eu vou selecionar um desses autorretratos aqui e vou editar com vocês. Depois eu chamei meu cachorro, ele foi ali e fiz alguns retratos naquela mesma luz. Vamos usar somente esse aplicativo Visco. Depois de tirar um monte de fotos, porque eu nunca tiro uma só, eu tiro muitas. Eu acho que a gente raramente consegue o resultado que a gente quer na primeira tentativa. Então eu faço, tento novamente, tento novamente, olho, me arrependo, mudo alguma coisinha, olho de novo. Acho que tô satisfeito, quando tô indo embora, me dá um estralo e falo, não, tenho que tentar aquilo. Volto e tento novamente. Isso acontece algumas vezes. Depois que eu tô satisfeito, eu venho pro meu álbum de fotos, olho uma a uma e ponho um coração nas que eu mais gosto. Deixa eu selecionar aqui algumas, só pra vocês verem aqui, que vocês estão acompanhando a minha tela. A grande maioria de fotos é horrível. Eu nunca postaria, nunca mostraria pra ninguém. É vergonha alheia. Mas a mágica da arte é a gente mostrar só aquilo que deu certo. É a gente saber escolher o que é que a gente quer comunicar. E como que aquilo que a gente tá comunicando pode ter uma qualidade superior, pode ser muito, muito bem feito. Essa daqui eu gostei muito. Essa aqui do meu cachorro tá legal. E essa aqui. Ótimo. Selecionei umas 4 ou 5 fotos. Coloquei o coraçãozinho em todas. Isso significa que eu favoritei essas imagens. Elas estão separadas, uma pastinha só de favoritadas. Isso facilita que eu encontre elas entre tantas fotos. E agora eu vou abrir o aplicativo Visco. Eu tenho a versão paga dele, tenho todos os features dele. Mas eu quero que vocês saibam que, apesar de eu ter a versão paga, a versão grátis ela funciona muito bem. A única diferença é que vocês vão ter menos acesso a esses presets, a esses filtros já prontos. Mas o mais legal do Visco é você fazer o filtro do zero. Então vamos ver aqui como é que eu faria. Mais favoritos. Tem essas 4 imagens aqui que eu favoritei com vocês. Eu vou importar essas 4. Vou abrir aqui uma delas. E vou... Eu tenho toda essa galeria de presets. Eu vou começar daqui. Eu tenho um truquezinho que eu vou mostrar pra vocês aqui depois. Porque eu já tenho meus presets salvos. Que eu gosto de usar. Eu gosto de manter meu feed sempre igual, com as mesmas cores. Então eu uso esses presets que eu já salvei. Que eu já tenho eles prontos. Mas no caso de vocês, vamos começar do zero. Pra continuar aqui eu vou tirar o óculos. Porque editar foto de óculos não é a melhor das ideias. Vamos lá. Olha, eu vou clicando em um por um. Até eu achar algum que eu goste. Encontrei aqui um que tem uns tons marrons. Gostei bastante disso daqui. O preto ficou bem, bem preto. Vamos clicar nessa segunda opção que são os ajustes. Nos ajustes tem todas essas opções. Vamos brincar um pouquinho com cada uma delas. Mas eu não vou me aprofundar em cada um deles. Depois eu posso fazer um vídeo maior. E quem tiver interesse pode ir atrás e descobrir como cada um desses ajustes realmente funciona. Vamos um pouquinho rápido aqui pra vocês entenderem. Contraste, pouquinho de Sharpen, pouquinho de Clarity, Saturação. Eu gosto de ir lá pro final. Uma das primeiras coisas que eu brinco. Esse daqui. Um pouco mais de vermelho. Vamos jogar o laranja mais pro vermelho. Tirar o roxo, que quase não tá presente. Tirar o azul. Tirar o verde. Eu gosto muito de isolar as cores. Então, nessa foto aqui não tinha nem roxo, nem azul, nem verde. Tinha um pouquinho de azul. Eu já tirei a Saturação de tudo isso. Então, nessa fotografia aqui, a cor predominante é o vermelho. O laranja eu puxei um pouquinho mais pro vermelho. O amarelo também vou puxar um pouco pro vermelho. Diminuir um pouquinho a Saturação dele. E a foto tá bem preto, branco e vermelho. Eu gosto muito disso. Gosto muito de isolar os tons e focar em uma coisa só. Agora vamos voltar aqui um pouquinho. Eu acho que dá pra colocar um pouquinho de white balance. A gente pode sempre brincar aqui com ele pra entender melhor onde que a gente pode explorar o balanço de branco da imagem. Deixar um pouquinho mais amarelado. Esse amarelado, ele tá virando vermelho. Lembra que eu peguei o laranja e puxei pro vermelho? É isso. Gosto muito. Então, aqui temos a fotografia original e como ela ficou. A fotografia original e como ela ficou. Gostei muito do resultado. Eu comentei com vocês antes que eu tinha um truque. O meu truque é esse daqui. Porque essa terceira opção, ela é pra salvar os meus presets. Vamos salvar esse que eu acabei de criar. Então, eu acho que eu já tô no limite de presets. Vou deletar o mais antigo. Deletar. Eles chamam de receitas. E vou adicionar uma nova receita. Pronto. Tá aqui adicionado. Próximo. A imagem já está editada e está salva aqui. Eu vou copiar esse efeito que eu fiz aqui e vou colar em todas as outras. Colei nas outras. Vamos observar essa segunda foto, que também é do meu cachorro. Eu gosto. O vermelho dele tá muito bom. O pêlo dele é alaranjado. Então, ganhou uma cor muito legal. Não vou mudar nada nessa foto. Já tá pronta. Pronto. Agora, as fotos que aparecem no meu rosto. Eu estourei muito vermelho. E ele tá estourando aqui o vermelho no meu tom de pele. Porque a pele, ela é avermelhada. Ela é rosada e avermelhada e amarelada. Ela tem esses tons. Então, o que eu vou fazer aqui é abrir novamente os ajustes. E vou diminuir um pouco a saturação da imagem toda. Vou pegar aqui. Talvez a gente possa até... Tá muito legal esse resultado. Vamos pegar aqui a exposição e diminuir um pouquinho mais ainda. Yeah! Maneiro. Maneiro. Tá perfeita. Tá vendo? Então, eu fiz um ajuste pra primeira foto e depois copiei para as outras. E algumas que mudaram algumas coisas, eu tenho que fazer pequenos ajustes só pra deixar tudo certo. Então, essa daqui já tá tudo certo. Vou copiar o efeito dela e vou jogar na foto que está do lado dela. Vamos exportar essas quatro fotos. Salvar. Vamos voltar pra minha galeria de fotos. E aqui estão elas. Gosto muito, muito, muito desse resultado. Tá muito maneiro. Super dramático. Foi um resultado que eu fiz com o iPhone. Inacreditável a qualidade que esses aparelhos estão chegando hoje. Pra falar a verdade, eu acho que não mudaria quase, quase nada. Antes de postar no Instagram, o Instagram tem alguns formatos possíveis. Você não pode simplesmente colocar uma imagem na vertical, na proporção que você quiser. Na vertical, o tamanho máximo que você consegue pôr é 4 por 5. Então, eu vou clicar aqui em editar. Clicar nesse quadradinho aqui no canto. Vou recortar as áreas externas da imagem em 8 por 10. Que é igual a 4 por 5, é a mesma coisa. Assim, eu já consigo visualizar melhor como que vai entrar no Instagram. Eu posso, na verdade, passar o dia inteiro editando. Quando você tá ali, você sempre percebe alguma coisinha extra que você quer mudar. O corte, normalmente, é uma das últimas coisas que eu faço. Porém, aproveitando que a gente tem aqui uns minutinhos extras, eu quero mostrar pra vocês um aplicativo extra. Que não tá aqui no título do vídeo, não tá em lugar nenhum. É o Afterlight. Conhecimento extra. Sabe por quê? Parece, ah, super fácil é um aplicativo. Cara, você não sabe quantas madrugadas, quantos dias eu passo só baixando novos aplicativos. Testando. 99% deles é horrível. Pra depois descobrir os melhores. Eu uso e tô aqui trazendo pra vocês. Pra vocês não perderem tempo nenhum procurando por aplicativo. O Visco, ele é pra fazer o tratamento de imagem. Você ajusta as cores, o brilho, o contraste, os detalhes. No Afterlight, eu gosto de colocar texturas em cima. Só aquela texturinha de papel antigo, aquela textura de filme, sabe? Isso é muito legal, muito elegante. É uma certa tendência em rede social. Você pode usar a que não incomoda a visão, a pessoa não acha algo de outro mundo. E também isso te ajuda a trazer a qualidade da foto num ponto um pouco melhor. Se ela não tá super definida, porque tem pouca luz. Coloca uns grãos desse na frente da imagem. Coloca uma textura dessa que vai esconder aqueles defeitos que tinham ali. Vamos lá. Essa foto aqui, acho que foi uma das que eu mais gostei. Vou colocar agora a quarta opção desse aplicativo. É esse, eu acredito que se chame Overlay. Que é sobreposição. Não tem nome aqui, só tem esse símbolo, mas eu acredito que seja isso. Porque tem várias opções de sobreposição aqui. A primeira delas é Dust, que em inglês é poeira. Então a gente clica aqui em poeira. A gente tem várias opções de Dust, como vocês estão vendo. É algo que, nesse estilo de fotografia aqui, eu acho que pode cair muito, muito bem. Vamos escolher alguma. Gosto desse, que tem pedaços bem grandes. Tá contrastando bem com aquele fundo bem preto. Você pode mudar essa barrinha aqui. No meio, ela tá transparente. Pra lá, o Dust fica totalmente preto. Pra cá, o Dust tá totalmente branco. Como o fundo é preto, eu vou colocar o Dust branco. Pra contrastar e a gente ter uma visualização bem legal. Mas também não vou deixar no 100% branco. Porque é sempre legal a gente ajustar um pouquinho aí. Vou deixar aqui em 85%. Acho legal. Pronto. Next. E salvar. Salvei a imagem, ela tá pronta. E é isso. Esse é um autorretrato que eu fiz naquela luz lá de casa. Que é uma luz super simples, sem equipamento. Era só uma luz que tava vindo do sol, batendo na janela, criando esse filete. Eu sentei no chão. Que é algo que, muitas vezes, como sai um pouquinho do nosso caminho. E a gente tem esse costume de, ai, quero tirar uma foto. Só abre a câmera, aponta e tira. Acabaria não sendo possível fazer esse retrato. Se alguém entrasse naquele quarto e me visse ali no chão, ia achar que eu era louco. Mas um pouco do seu trabalho é isso. É sair um pouco do normal. Descobrir como você pode criar imagens ali. Naquela perspectiva que só você enxerga. É isso. Espero que vocês tenham gostado dessa abordagem que eu tive aqui. Ela foi muito rápida, muito sucinta. Eu segui realmente o caminho que eu já sei que funciona. Se você não gostou, não se inscreve também, não precisa. E é isso aí. A gente se vê na próxima. Falou. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti